Olá pessoal, nessa aula a gente vai criar os nossos controles para esses joints do peixinho que é para fazer ele ser animável, porque normalmente o animador não anima joints ele não anima geometria, não anima nada que não seja o controle então por isso precisa da parte de rigging ser criada que é a parte do processo onde a gente vai criar os controles ele só vai selecionar as geometrias e usar... as geometrias, desculpa ele só vai selecionar as curvas de controles que a gente disponibilizar para eles na hora da animação então vamos lá, a gente vai preparar esse personagem com as curvas de controles para a animação vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês o Outliner eu vou organizar aqui o que a gente já tinha dos nossos joints os joints estão todos aqui em joint, na nossa Outliner eu vou fazer um grupo desses joints e vou chamar só para organizar aqui como Data Group no final de tudo a gente vai dar um Hide nesse cara que é colocar Visibility 0 aqui, ou então Ctrl H e o animador vai controlar os controles e não vai selecionar esses joints porque o joint não é muito bom dele ser trabalhado a animação porque ele tem valores de translação, igual falei com vocês, que não dá para a gente zerar o ideal é o animador não mexer no joint, a gente vai ver porque isso mais para frente porque ele não mexe na animação, mas por enquanto sigam esse passo que eu estou falando para vocês mas na frente vocês vão ver na animação porque a gente não usa esses carinhas a primeira coisa que eu vou fazer é um controle para cada uma dessas partes a gente vai fazer controles diretos entre o controle e o joint que a gente chama controles FK, chama Forward Kinematics do inglês, isso quer dizer que são cadeias de controle um controle filho do outro, levando igual esses joints estão em cadeia a gente vai criar esses controles com círculos mesmo e aqui o legal é que a gente vai colocar o nome deles, por exemplo eu vou começar pelo joint root, que é o primeiro de todos então eu vou fazer um root control, por exemplo o root control eu vou deixar ele no mesmo pivô, na mesma localização tudo igualzinho ao root aqui para isso eu não vou pegar o meu controle, por exemplo e colocar ele lá onde ele está o nosso joint, por exemplo se a gente for fazer isso, o meu controle vai ter transformações dentro dele isso daqui é muito ruim para o animador animar já pegando um rig de base que tenha valores de transformação por que isso? porque quando o personagem está sendo animado muitas vezes o animador volta com a pose dele inicial e refaz uma segunda pose na hora dele fazer as poses para a animação no caso do nosso personagem, se o nosso controle não tiver tudo em zero como que o animador vai saber qual é a pose inicial do personagem? ele não vai lembrar para cada um dos controles deixa eu ver aqui, o root control a pose inicial dele é em translação em X é 0,315 em translação Y é 2,925 e etc então não é isso, não é bom para a nossa produção o ideal, eu vou voltar aqui tudo para zero o ideal é a gente, quando cria um controle igual a gente está criando aqui um controle a gente delete o histórico freeze transformations dele para ele não ter nada de histórico aqui e nada de transformação e a gente cria um grupo acima dele ctrl G esse carinha daqui vai se chamar root group ou então a gente pode chamar 0 eu gosto de pôr esse nome 0 aqui então esse aqui vai ser o root, por exemplo ctrl 0 por quê? porque o grupo, sim, eu vou colocar ele aqui juntinho do outro para facilitar, por exemplo, eu posso dar um hide na minha geometria ou então eu posso vir aqui no nosso show, por exemplo e desmarcar aqui, por exemplo, o polygons então não mostra o polígono na nossa cena ele está visível, mas ele está não mostrando essa viewport então o ideal é eu ter o meu controle que está aqui e ele vai ficar sempre em freeze transformations mas o root vai ter o ctrl 0 dele o ctrl 0 dele é como se fosse a mudança do sistema de coordenadas dele então aqui, ele fica com o valor lá onde a gente pediu eu vou snapar ele com o V seguro o V e ele snapa aqui no meu joint eu snapei o nosso ctrl 0 no joint com o V selecionado o V é a mesma coisa dessa bolinha aqui que a gente usa snap na bolinha então, agora sim, com ele lá o meu transforme de 0 está sendo o meu, o que a gente chama, 0 out é uma técnica para se deixar o controle sempre, olha lá, é 0, 0, 0 está vendo? o controle está em 0, 0, 0, em uma boa posição agora sim o controle pode levar o meu root no sentido de que eu seleciono o controle depois eu seleciono o meu joint root e venho aqui em constraint parent constraint se eu pedir o parent constraint com o maintain offset ligado ele vai preservar a posição dos dois e o meu controle, se eu selecionar ele agora o meu controle vai levar o meu joint e consequentemente, olha, se a gente mostrar os polígios ele vai levar o meu peixinho então, essa é a nossa intenção deixar o controle sempre em 0 por isso a gente usou a técnica do 0 out que é um grupo acima que vai receber a transformação e a gente opta por isso para facilitar, a gente pode pegar o nosso root ali o nosso controle e selecionar, por exemplo, aqui em componentes a gente seleciona os vertex pega os vertex dele e faz assim, olha muda esse shape dele a gente pode mudar o shape dele para ficar mais fácil da gente selecionar ele por exemplo, vocês podem colocar o jeito que vocês quiserem mas eu gosto de fazer o mais simples possível por exemplo, o mais simples é uma coisa assim, olha lateralmente, né deixa eu ver a inside, por exemplo você pode colocar bem retinho assim, se você quiser e a gente faz uma bolinha em torno do nosso personagem que fica fácil da gente selecionar ele depois, tá bom? eu vou só voltar aqui para o objeto isso, o nosso controle está lá então fica fácil a gente mudou o shape do nosso controle fica fácil da gente selecionar o nosso controle e mover o nosso personagem, ok? então, eu vou fazer essa mesma técnica de 0 out em uma cadeia de joints, por exemplo, para o rabo fica fácil da gente entender o que é que eu vou fazer agora é assim eu crio um controle e venho aqui e chamo ele de, por exemplo, tail 1, control ok? e vou deletar o histórico dele porque ele não precisa daquele histórico e eu vou criar aqui agora, por exemplo um grupo acima dele que é o 0 out dele então, tail 1, 0 ok? e eu vou fazer a mesma coisa agora de novo para o nosso root ali do nosso rabo então, esse joint do rabo eu venho aqui com o nosso V pressionado e snap ele lá ele ficou lá no mesmo lugar lembrando que se a gente vier aqui não mostrar polígonos fica fácil de ver o que está acontecendo esse carinha agora ele está em uma boa posição para eu fazer o meu snap aqui com o meu parent constrain com o nosso joint então, constrain parent dessa maneira, olha lá eu posso selecionar o nosso controlinho e ele vai ter o parent agora, reparem bem o que acontece se eu mover o meu root o meu controle do root e o meu outro controle não está sendo levado porque ele não está parenteado ele não está na mesma cadeia olha lá o que acontece estranho o peixinho fica um pouco deformado eu acho que vocês não viram um peixinho assim no mar até hoje não sei aí o que a gente precisa fazer é colocar isso na mesma hierarquia olha lá eu pego o meu tail 1, 1, 0 e coloco com o control e seleciono o meu root control teclando o control ali para selecionar os dois faço P para dar um parent dessa forma olha lá a hierarquia como ficou se eu mover o meu root o nosso segundo controle vai junto e lá na frente se eu quiser mexer o meu segundo controle ele está livre para eu trabalhar control Z nessa parte mesma coisa eu venho aqui seleciono ele por componentes rotaciono ele aqui lateralmente para ele ficar nessa forminha legal e mostrando o nosso polígono a gente consegue colocar uma forminha nele que fica mais fácil da gente selecionar depois para saber esse aqui é o meu rabinho a base do rabo é essa e a gente poderia pegar só esses dois vértices fazer uma coisa assim mais bonita esse daqui puxa um pouquinho mais para cima e vocês já sabem que dá para a gente mudar o shape da forma que a gente quiser dessa aqui é a primeira parte eu vou fazer as outras partes mais rápido só para mostrar para vocês por exemplo eu poderia muito bem criar um círculo eu poderia rotacionar ele aqui já de uma vez para ele ficar na pose certa que eu quero aqui que é 90 graus em X que todos eles estão orientados para lá vou fazer todos do rabo não vou mostrar o polígono para facilitar a gente trabalhar esse aqui é o meu tail 2 control delete restore freeze transformation para ele zerar tudo aqui que a gente mexeu faço um grupo control G venho pego esse nome aqui colo aqui em cima como zero desculpa e eu preciso de um dois três desse cara então faço três copias control D neles duplicate é a mesma coisa de edit duplicate é o control D a gente vai fazer a hierarquia deles mas antes eu vou renomear esse aqui vai ser o meu tail 3 e o controle 3 do tail esse aqui vai ser o meu tail 4 que é o último dos tails e controle para ele também chama-se 4 ok então vou colocar na hierarquia o 4 vem para dentro do 3 então parent e uma outra forma também arrastando com o botão do meio eu poderia arrastar do botão do meio e jogar aqui dentro do outro ele já vai para lá ok então a hierarquia é essa eu vou pegar os zeros dele e colocar lá snapando onde eu quero então eu pego esse primeiro snap ele com o V aqui nesse nesse daqui pego o tail 3 zero snap ele lá com o outro e o último também snap então eu tenho os 3 controles na hierarquia certa lembrando que esse tail aqui tem que ser filho do tail 1 ou seja tem que estar na hierarquia abaixo então parent neles a única coisa que falta agora é criar os nossos constraints para que ele leve esse aqui leve esse outro que é o joint então constraint parent mesma coisa para esse aqui constraint parent a mesma coisa eu posso apertar G que ele repete o último comando vai criar o parent para a gente olha lá a gente tem agora os controles cada um levando o seu joint específico e a gente vai só mudar o shape deles então seleciono os 3 venho aqui nos 3 seleciono os 3 mostro lá o meu modelo para eu poder ver onde que eles estão então aqui show polygons aqui faltou para esse aqui faltou um pouquinho mais de gordurinha digamos assim ele é um pouquinho maior fica mais fácil esse daqui eu poderia diminuir um pouquinho que é a cauda aqui embaixo esse daqui poderia deixar aqui ou até mesmo colocar um pouco mais para trás se achar que deve vou deixar aqui mesmo porque fica fácil de saber que o pivô está por ali então olha a gente já criou a cadeia de controles para o nosso root a cadeia de controles para o nosso para cada joint desse aqui que a gente está trabalhando o animador vai sempre pegar o controle e olha o controle está zerado se o animador for fazer a animação dele e colocar uma pose assim para cada um pega cada um para uma pose e fala não gostei dessa pose então o que o animador vai fazer ele vai selecionar os joints ele seleciona todos os joints vem aqui e coloca 0 aqui nessas rotações e olha o personagem volta na pose inicial por isso é necessário ter o grupo de 0 o alt para cada um dos controles terem a sua transformação resetada eu vou fazer rapidamente essa mesma técnica para a barbatana e os outros dois controlinhos vocês vão ver que vai ser bem rápido e eu vou mostrar para vocês quando a gente faz assim em uma barbatana por exemplo e ela tem uma orientação porque aqui eu já sabia que estava todo mundo orientado uma técnica para orientar o nosso zero alt é fazer o parent dele no joint vamos lá vamos fazer então isso aqui por exemplo é a nossa barbatana control faço um grupo de zero alt posso deletar o histórico dele faço um grupo de zero alt então isso aqui é o nosso barbatana é zero ok e a maneira de se fazer isso tem duas maneiras a primeira maneira é o parent convencional tem o nosso controle está lá se eu fizer um parent convencional aqui no nosso joint não vou mostrar aqui o nosso polígono só para facilitar entender ele está filho do parent filho do joint só que se a gente for ver na nossa hierarquia ele está lá filho do joint só que ele tem uma transformação porque o Maia preservou a localização onde ele estava se eu vier nessa transformação aqui e colocar tudo zero ele vai lá para cima ele orienta e fica com o pivô igualzinho nesse momento eu venho e dou um shift p nele que ele vai voltar para o mundo e o zero out olha ficou com o valor todo que ele tinha pego do nosso joint e o controle em si está zerado então é uma forma de se fazer um zero out mais preciso que orienta exatamente como o nosso joint foi criado a orientação do joint ok então essa forma aqui eu posso pegar agora o nosso zero out do nosso controle e parentear ele no root parente no root porque quando o root for andar ele vai junto e esse carinha daqui vai ser nosso controle da barbatana e que ele vai levar o nosso joint então vem aqui constrain parente ok só para facilitar eu vou arrumar o shape dele vou deixar só uma coisinha assim vou ser um pouco mais rápido agora se eu pedir por objeto aqui ó ctrl shift juntos botão direito do mouse eu inverti se eu queria o meu manipulador um word ou seja alinhado com o mundo ou object que quer dizer alinhado com a orientação do objeto que eu estou editando que no caso a curva já está orientada igual ao joint igual pelo zero out dela então posso subir aqui um pouquinho vou mostrar só o nosso polígono para ver se ele está bom de se mexer tá bom vamos dizer que assim está legal tá não vou ficar com muito muita digamos frescura essa hora de arrumar tudo não vamos fazer rapidamente agora para as duas barbatanas barbatanas não como chama agora agora me confundi nadadeiras ok mesma coisa para as nadadeiras vamos lá eu vou criar um controle esse aqui é o left nadadeira é ctrl e eu vou criar também o right nadadeira então esse aqui é o meu right nadadeira eu vou criar um grupo vou deletar o histórico deles e vocês vão ver que eu vou repetir isso daqui mais algumas vezes até a gente fazer o controle da cabecinha o controle da da outra que é o da mandíbula vocês vão ver que é rápido quer dizer não é tão rápido assim não mas mas a gente consegue fazer ok esse aqui é o meu controle zero então ó para o left eu vou colocar ele da mesma coisa que eu fiz barbatana parent nesse cara p coloco o zero nele aqui em tudo da transformação ele vai alinhar aí eu dou um shift p ele volta lá com todas as organizações dele e eu parentei onde eu quero que no caso é o filho do root parent agora o que faltou é o parent constrain entre o nosso controle e o nosso joint constrain parent é a mesma coisa para o outro lado pego a nadadeira faço ela ser filha aqui do nosso do nosso joint zero aqui no zero out deles eu posso fazer direto também o parent no root não preciso nem mandar um shift p para o mundo ele já vai para lá na orientação que eu quero os nossos controles estão todos legais o que faltou é esse controle levar o nosso joint pelo constrain parent é um pouco técnico demais tudo isso que a gente está fazendo mas vocês vão ver que o controlinho vai ajudar os animadores a animar direitinho vamos ver se esses shapes estão bons a gente pode aumentar eles um pouquinho selecionei os dois curvas de controle das nadadeiras e eu vou pegar por exemplo só essa parte da frente aqui vamos pegar só esses três aqui da frente e esses três aqui também da frente eu vou dar um scale nele no caso eu posso fazer um scale com a opção de objeto então ele vai fazer o scale em relação a esse próprio objeto então esse daqui fica assim e esse outro também faz o mirror porque ele está escalando em relação ao objeto eu sei que é muita informação eu estou andando muito rápido mas olha pelos controlinhos que a gente está criando ele vai levar os nossos joints ali direitinhos o que faltou é a cabeça e a mandíbula vamos fazer isso rapidão jogo rápido aqui vai ser o head control delete o history eu vou fazer um grupo de zero para ele que é o head zero sem dormir por favor esse aqui vai ser o nosso jaw e eu renomeio aqui também como jaw a hierarquia deles tem que ser um dentro do outro eu vou pôr depois que eu já snapar aqui no nosso no nosso mandíbulo então eu posso pôr agora também vamos lá vou fazer igual o rabo mais rápido parent dos dois e esse daqui vai snapar no nosso com o nosso v ele vai snapar no nosso joint eu não vou mostrar polígono de novo esse aqui vai snapar no nosso joint v e o jaw que é o zero dele vai snapar no jaw ok então os nossos dois controles vão só levar esse primeiro vai levar o joint da cabeça constrain parent mesma coisa esse daqui que vai levar o jaw constrain parent lembrando que eles tem que estar na hierarquia filhos do root parent todos lá eu vou só mudar o shape deles porque eles fiquem fáceis de selecionar depois pelo animador show polygons vamos abrir aqui um pouquinho mais rotacionar nesse ângulo que eu acho que é mais fácil para o animador entender que é a cabeça ok mudo um pouquinho aqui o shape dele e faltou um último controlinho ali que é o controlinho do jaw então vamos pegar ele aqui rapidamente a gente vai só editar aqui um pouquinho para frente vamos ver se ele já fica assim já fica fácil do animador saber que esse carinha é o nosso controle do jaw vamos testar aqui a gente tem o controle da nossa cabeça e o controle do nosso jaw muito bem está tudo funcionando a gente tem um controle root aqui o que eu vou fazer para terminar calma 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 quase terminando o que eu vou fazer por exemplo é uma beleza aqui nesse nosso controlinho para ele ficar um pouquinho mais bonitinho para o animador ter gosto de animar o nosso personagem ok faço assim ele ficar um pouco mais redondinho bonitinho e eu vou criar um controle master aqui para levar todos o que eu vou fazer é um círculo mesmo normal então vai se chamar master control é importante ter esse master control porque vocês vão ver que ele vai ser uma forma de se trabalhar bem a questão de pivôs se eu tiver um pivô que leva o personagem inteiro e os outros que levam cada parte do personagem quando eu precisar mover o personagem por completo eu tenho um master ok que é esse controle que a gente sempre põe esse master control eu vou colocar por exemplo ele dentro do zero eu vou criar um root para ele no caso root não desculpa um zero para ele que no caso vai ser o master zero ok é a mesma coisa eu vou snap ele lá no root para ele ficar do mesmo jeito que a gente tem root joint v snap ele ali e vou fazer um com que o controle root seja filho dele parent que aí ele vai ser por cima de todos os outros ok esse agora eu vou só mover opa desculpa aqui tem um truque eu vou apertar um setinho para baixo para selecionar o shape dele então seleciono o shape dele que é o que a gente queria selecionar para editar as curvas seleciono lá ele já vai estar selecionado por isso tudo e o meu root eu vou colocar ele assim para eu saber que na verdade o meu meu master né para eu saber que o meu peixinho todo está dentro dessa bolinha eu poderia pôr esse shape um pouquinho para baixo acho que é mais fácil de entender assim tá bom e esse aqui vai ser o shape do nosso personagem completo uma coisinha que eu vou fazer que é muito rápido e que ajuda demais que agora já terminou praticamente o nosso rig tá faltando só o facial o que eu vou fazer agora seria só uma coloração então a gente pode fazer na próxima aula a coloração desses carinhas aqui que eu venho aqui no shape do nosso personagem por exemplo nossa curva tem aqui object display a gente já viu isso um pouquinho antes vou fazer rápido dou aqui um draw override enable override escolho aqui a corzinha que eu quiser e eu escolho aqui uma cor amarela esse controle master vai ser o amarelo tá bom então olha para não alongar muito eu sei que essa aula ficou um pouco longa desculpem mas a gente vai fazer a coloração e terminar o nosso rig no próximo vídeo isso aí valeu